E lendário, vai, 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 monstro! Uh, moleque, cheguei, quem falou que eu não chegava? Eu cheguei no bagulho, moleque, agora segura, agora segura, moleque! É nóis! Clash of Clans Dicas, visite agora! É isso daí, rapaziada! Vocês viram que eu fiquei só um pouquinho emocionado Porque é o seguinte, é muito duro, cara, chegar na lendária com 3 mil troféus Você tá vendo ali, ó, nessa imagem aí pra vocês A quantidade de cartas aumenta que a gente pode pedir Vai pra 40 na comum e ali aumenta também as raras, mano Muito bacana, né? Muito top, né, mano? É isso aí, show de bola, foi muito sofrido Eu tô aqui no clã Bruno Clash YouTube ali 3 mil e 3 troféus Eu vou deixar virar ali a temporada pra eu poder ganhar aquela marca de lendário E aí o bicho pega, moleque Porque aí não me segure que o negócio vai ficar louco, rapaziada Então é isso daí, vocês tão vendo ali, ó, o clã Bruno Clash YouTube Quiser fortalecer, chegar junto na família É só colar, moleque, chega junto aí Vem com a gente que a rapaziada colou lá Já tô com uma galera firmeza lá, uma base bacana Que eu consegui ali de brothers Então vem fazer parte da família E hoje eu vou mostrar pra vocês aí A batalha que me deixou emocionado desse jeito Que eu fiquei maluco Era meia noite quase, eu gritando aqui Nem um retardado aqui na minha casa Ainda bem que eu tenho no fundo aqui Um lugarzinho que eu posso gravar Porque o vizinho ia ficar retardado de raiva, mano Então é isso daí Vou mostrar pra vocês aqui O replay, eu não consegui gravar ao vivo Porque eu não tava jogando ao vivo Eu tava no meu sofazão lá de buenas Jogando ali e tal Tentando, buscando, trocando ideia com o Rafa Já agradecer o Rafael aí do canal Clash com o Rafa Vou deixar aqui na descrição o canal dele também Ele me ajudou muito Me deu uma força aí E eu consegui chegar na lendária, moleque! Então é isso daí, mano Vamos ver aqui, ó Como foi essa batalha Eu cheguei ali, ó Nesse, nesse etapa aí do jogo, né, mano É muito difícil Porque os caras têm uma estratégia muito top Eu consegui manter a minha estratégia Não ter problemas com ela Até desperdicei essa flecha aí Fui no bão Devia ter deixado as coisas Os servos vir, né Mas tava emocionado Só faltava uma vitória Você tava indo ali 3.003 Mas na hora não tava Tava faltando, acho que Acho que um pouco menos de 25 Não me recordo direito Tem que ver ali ao fim Quanto eu ganhei Pra poder saber direitinho Mas tava ali, ó Eu e ele estávamos brigando Pra poder chegar na lendária, né, mano? Então foi treta Foi treta, moleque Mas eu tentei fazer aquela questão De tentar com o Gigante Real Tirar bastante dano da torre dele Eu tava esperando ali, ó Só nesse daí, ó Nesse lado esquerdo Destruir a primeira torre com o Gigante Real Por isso que eu não combei O Spark com o Gigante Real E aí a minha meta agora Era me defender E tentar não contratar Quem sabe Nesse momento eu gelei Porque ele colocou o corredor de um lado Eu tava uma peca do outro Eu me defendi da peca Mas o corredor ali Deu um trabalho E quase derrubou ali a minha torre O Bomber salvou ali no finalzinho Então é isso daí Tentei ali, ó Montar um contra-ataque Com o corredor E o Bomber Corredor batendo ali E o Bomber também Mas ele veio com defesa aérea Que acabou defendendo ali E contra-atacando novamente Não quis me defender Na torre da direita ali Porque não valia a pena Coloquei ali no meio Pra me defender da esquerda ali Aí, preitada do Mago Então, consegui me defender ali Tô na vantagem Tô na vitória ali Buscando ali Tentar buscar a vitória Pra poder conseguir Alcançar a lendária Coloquei o Gigante Real Lá no meio Que é uma dica muito top Pra você Já conseguir dar dano De imediato Sem demorar Coloquei o Servos Pra tentar derrubar ali Os Bárbaros dele Eu percebi que nos Servos Ele não conseguia se defender Muito bem Então, utilizei bastante Coloquei o Spark Pra tentar me defender ali Da peca Que viria na sequência Ele colocou o corredor Do outro lado O que me dificultou Eu soltei o Bárbaro a milhão Mas ele tava com os Servos Ali também Torci ali pra minha torre Defender os Servos Ia defender tranquilamente O Spark fez o trabalho dele Aqui embaixo Tranquilão 25 segundos pra acabar GG Real lá em cima Foi congelado Eu nem liguei Porque o Spark Tava subindo também Ele vai destruir ali Os Servinhos Os Servinhos Os Goblins Os Goblins E eu coloquei o Servo Do outro lado Pra tentar me defender Já esperando Ir pra prorrogação Porque na prorrogação Ele teria que derrubar A torre inteira E eu precisava Apenas de 200 O Bomber ali Deixou praticamente Morta A torre E aí o golpe final Veio no Gigante Real E aqui é lendário Irmão Aqui é lendário Você vai ver ali Gigante Real Um tapa É nóis Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa aquele like Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Não esquece de se inscrever Aqui embaixo E deixar aquele like Um abraço Fui